A chegada do governador ostentação no inferno Pareceu um pesadelo pro político de terno Deitou na big mansão num quarto ultramoderno Acordou quando o tridente, afiado e muito quente, o espetou no inferno Deu um pulo no geral, gritou, gemeu já de pé O diabo lhe mostrou a revista Cruzoé Gostei da biografia, é o líder que devia ter em todo cabaré Ibanez tentou falar, meio assim de supetão O diabo disse a que vejo o rei da ostentação Com ligações perigosas e quantias bem vultosas saindo pelo ladrão Ibanez saltou do cato, disposto a se defender Mas Satanás impediu, te mando pro BBB Fique na sua quieto, se tem aqui um correto, claro que não é você Ibanez na outra noite exagerara no vinho Quase cem mil a garrafa, sessenta no descaminho E não são de contrabando, o relógio ostentando a marca no colarinho Numa ressaca das grandes e um bafo infernal Pediu pra ir ao banheiro, a risada foi geral Pode usar nossa privada, é melhor que fazer cagada no Distrito Federal O capeta lia alto, texto de Luiz Vassalo Festas regadas a vinho, duzentos mil um cavalo Ibanez corrigiu, gado Tridente tava do lado, diabo pôs até o talo Fazendas abarrotadas, gado de primeira linha Avião particular e ministros na cozinha Dos badalados eventos, lobby em quaisquer momentos Não perdeu o tempo que tinham Camisa Louis Vuitton, cem milhões de patrimônio Se mostra extravagante, esconde lado medonho Com negócios pessoais em misturas imorais Já gritava o demônio Contou o caso de um repasse, seis milhões por escritório Advocacia e banês, num rodo com precatório O caso é tão sinistro que tem filho de ministro nos pontos supositórios Fura a fila de credores, recebe no mesmo dia Protocolou o pedido, já liberou a quantia Quebra a ordem de pagar, traz o dinheiro pra cá Povo não sabe, não chia Na campanha prometeu, orçamento faraônico Pra saúde e educação, mas ficou tudo anacônico Que fez em tecnologia? Um deixou secretaria com tonozeiro eletrônico Neste inferno de Dante, não faltaria Petrarca Na cozinha italiana, ônibus cheio de fusarca Pegou noventa milhões, grana saiu por ladrões Graças a nosso monarca Ninguém entendeu o trecho, misturando poesia Com a máfia do transporte, roubo-chefe e monarquia Diabo mandou o Ibanez Quem vai dizer pra vocês é o rei da pandemia Aí quem não entendeu Foi Ibanez que ganhou O diabo nem deu ouvidos e a diabada no cio Queria fazer vingança Perguntou qual lambança ele aprontou no Brasil O diabo lhe espelhou calma e continuou o relato Cruzou é contudo a Enza A Caesb pagou o pato Kleber não se contentou Já quer tirar do metrô pra engordar o contrato Explicou que Kleber é amigo do ostentação E nega facilidades pra tirar tanto milhão Mas que ninguém se engane Advogam pra Pisciane Ocasião faz ou não Ibanez arrendou terra de Pisciane em Minas Suspeita de lavar grana conseguida em propinas Brasília tudo arranja Tem até rei da laranja com bagaço nas latrinas Império de hortifruti toma verba da saúde Em aluguel de galpão que a MP não ilude É pra guardar os insumos da pandemia Sem rumos com roubo de magnitude Rei da laranja comprou por quase 7 milhões Terreno de Ibanez que durante as eleições Venderam por 1 milhão Dinheiro vivo na mão Cédulas aos borbotões Na semana em que entrou O 1 milhão na barganha O próprio depositou Mesmo 1 milhão na campanha Eleito governador O negócio desmanchou Vendeu por 7 na manha BRB é o banco regional de Brasília Políticos sempre o tratam Como o cedo da quadrilha Agora virou monstrengo Em que até o Flamengo Tá no time de quem pilha Mas não foi por esses rolos Que trouxe aqui Ibanez Foi por algo diabólico Que no entorno ele fez Mandou fechar a divisa E isolar quem precisa de saúde Com rapidez Mais de 1 milhão de goianos Que consomem no DF Sofrem muita violência Do bock roto do blefe Que a partir de Itaguatinga Nega médico e se vinga De quem cansou de Itabefe Do milhão que faz compras Estuda, sonha, trabalha Ganha e gasta em Brasília Até chegar um canalha Negando remédio e leito Sangue na veia Ar no peito a quem tem vida Que valha Pelo conjunto da obra Vamos aqui coroar Ibanez o nosso rei E o inferno seu lar Volte pra Brasília não Pois lá sua rejeição Ganha da Carol com cá E aí E aí E aí